E aí galera, eu sou o Flávio Duque e você está assistindo luteirinha de banheiro. O que era para ter sido um trabalho simples acabou se transformando em uma baita chateação, que era simplesmente trocar as cordas e dar uma abaixadinha nas cordas, já que eu tinha ido dar 0.10 para 0.11, não é mesmo? O que aconteceu é que a ponte não dava para descer mais, já estava no mínimo já. Então, está aqui a ponte, vamos esmerilhar ela usando o disco de corte da Dremel. Bom, está aqui, então vocês já vão ver mais de perto, enfim. Vamos ver se agora deu a altura suficiente aqui. Essa ponte agora não é de bronza, não é de aço, está muito dura. Não façam o que eu fiz de usar o disco de corte da Dremel para isso, porque ele é feito para cortar e não para lixar, não dá para usar a lateral dele. Eu acabei usando um pouquinho aqui. Então, essa ponte aqui não é de bronza, ela é de aço mesmo, bem dura, e tem um bom acabamento, até que é uma ponte de boa qualidade. Custa baratinho nos AliExpress da vida. Imagina se eu tivesse comprado aquela ponte daquela marca, super chique, super caro, e aí chega aqui e não serve, e aí faz o quê? Bom, vamos colocar isso aqui de volta, vamos ver que altura a gente chega de corda. A ideia é chegar pelo menos um pouquinho mais baixo do que estava antes. Eu mesmo calo um pouquinho mais alto do que deveria ontem, eu toquei um pouco, deu uma mexida no tensor, deu uma acertada, tal, e agora afrouxei as cordas para tirar isso aqui, então está tudo estranho a curvatura do braço de novo. O tensor está em uma posição fixa, soltou as cordas, apertou, ele deve voltar no tabu antes e ficar certo. Então, estamos buscando o alívio de um décimo de milímetro. E, eventualmente, dependendo de como estiver a situação, um apertãozinho extra para baixar um pouquinho menos. Se chega em um certo nível, você não consegue medir mais, você mede mais ou menos ali com o calibre de folga, e ver no que dá, não dá para medir exatamente. A mesma coisa a altura na segunda casa, a gente vai abaixar 0,05 milímetros, na mão dá para sentir, mas é muito difícil medir essa altura. E aí, mais uma vez, o seguinte, se você for de uma corda mais leve para uma mais grossa, você ganha o direito, digamos, de abaixar um pouquinho as cordas. Então, apertando o tensor, uma leve abaixadinha na ponte e tal, você deve estar resolvido. Se a guitarra já estiver regulada, se ela estiver tudo já certinho, você consegue fazer. Se não está nada regulado e tal, então você põe a corda que você quiser e regula tudo. Regula o processo inteiro. Vamos montar esse negócio. Regulado mais esmerilhado, vai para o mizinho. Fui aí para o lugar dela. Vou afinar e não tenho ideia que ela está assim. Está no mínimo, está do mínimo, do mínimo. E... Vou afinar esse treco aí, vamos ver no que dá. Falei que ia afinar. Não dá para afinar. Porque a corda está tão baixa que não sai som. Ainda bem, porque era exatamente o que eu queria. Então... Ótimo. Então agora, a gente vai começar subindo as cordas e afinando até que saia som. Que aí a gente consegue trabalhar devidamente. Então agora, é soltando esse parafuso aqui. A corda já deu sinal de vida aqui. Bom, o que a gente tinha, né? Com a corda presa na primeira casa, a gente tinha 0,45 milímetros aqui de altura. Se não me falha a memória. Eu vou tentar 0,40. Então eu estou com o meu calibre de folga aqui de 0,40. E ele vai ser difícil para vocês verem aí. Mas eu vejo que ainda tem um espacinho para ele aqui. O braço ainda está completamente sem alívio. Olha, ele já deu sinais de vida aqui. Então, a hora que o braço curvar, vai subir isso aqui. E ele já está para cima do que eu quero. Então eu vou baixar isso aqui até 0,4. Milímetros. E depois, vamos ver. Depois que o braço se mexer, a gente vê o que faz. Já deu aqui. Essa altura está insignificante. Está super ultra baixo. No misão, ele está mais baixo ainda. Então o misão vai dar para levantar também. Então agora é levantar. Levantar aqui a ponte. Vamos pegar a lâmina de 0,6. Sei lá, para o misão. Não lembro quanto é que estava. Mas vamos buscar uma altura menor também. Estava mais do que isso. E aí, agora subiu a ponte aqui. Vai mudar toda a afinação outra vez. O de 0,4 não entra, né? O de 0,6 vai entrar menos ainda, né? Isso aqui dá para levantar muito ainda. Esse é o certo, né? Digamos assim. Quando você tem um instrumento, você vai regular. Vocês não estão vendo aí, mas eu estou subindo a ponte aqui, tá? Do lado de cá. Você vai regular no mínimo. Na altura mínima. A ponte está... As cordas estão praticamente sentadas em cima do braço. E na altura máxima, elas estão bem longe do braço. Para ter margem para mexer, né? Aqui, putz, a gente estava... O processo é esse aqui, né? Eu vou soltando esse parafuso, ele vai subindo. E ele leva a ponte junto. O mizinho não trasteja nada daqui para lá. Isso significa o seguinte. Dá para baixar a ponte. Então, vocês veem aqui, né? A gente estava com 0,45. Estamos agora para 0,4. E estamos com folga. É porque realmente, né? Como esperado. Corta mais dura. Dá para baixar mais. É um trabalhinho de paciência, né? Mas não é bicho de sete cabeças, não. Vocês viram o método, né? Bom, galera. Vamos dar uma olhada. Como é que está aqui. A situação. Depois de um tempinho. Então, prender na primeira casa. Prender na última. Vou olhar o alívio do braço. Aqui na oitava casa. Ele fica mais ou menos no meio dessa distância aqui. Está dando na oitava. Pode ser na nona. Então, aqui. Essa lâmina é de um décimo de milímetro. Vou dar um zoom. Para vocês verem aqui. Prendi. Aqui, você vê ele baixando o que eu estou prendendo na última casa. E um décimo de milímetro. Não sei se dá para perceber, mas a corda mexe um pouquinho. Então, o alívio está para baixo de um décimo de milímetro aqui. Está menor. É melhor do que o alívio de costume. Se a hora que eu for tocar plugado. Sentir que está trastejando muito aqui. Dá para mexer. E, ainda bem. Tem espaço para descer as cordas na ponte. Agora, a altura. Assim, não está presa em nada a corda mais. Tirei o... A corda completamente solta. Está solta aqui. Eu tirei o capo aqui. Aqui é a primeira casa. Vou voltar lá para a décima segunda casa. Então, agora eu vou juntar a lâmina. Essa aqui é de 0,2. Essa aqui é de 0,6 milímetros. E as duas entram aqui. O misão não mexe. Então, vou considerar que o misão está com 0,8 milímetros de altura. Eu acho que eu nunca vi esse negócio tão baixo aqui. Já estava baixo antes. Agora, eu tenho certeza que está realmente bem baixo. Vou medir a altura do misinho. Aqui. Isso aqui é a lâmina de 0,4. 0,4 milímetros. Então, eu já tinha feito meio milímetro. Estava antes com meio milímetro. Agora, está 0,4. 0,4 milímetros de altura. Nunca vi isso. E, está realmente super baixo. Super baixo. E o fato de não trastejar aqui, quer dizer que essa altura pode ficar assim. Então, se eu for soltar o tensor, isso aqui vai subir, vai aumentar tudo. Depois, eu abaixo aqui para compensar. Trazer isso aqui de volta no 0,4 milímetros. Nunca vi um negócio tão baixo. Assim, realmente. Aqui com os comprimentos da corda 0,11. Bom, agora é tocar um pouquinho plugado. Se eu precisar mexer na regulagem, eu volto para mostrar depois. Deu para ver aqui o efeito de migrar para cordas mais pesadas, mas para uma guitarra que já estava regulada, assim, no mínimo do mínimo. Então, é uma experiência bem interessante de reduzir a altura das cordas a partir de uma regulagem refeita para um instrumento que já estava regulado e agora regulado novamente para as cordas mais pesadas. E, realmente, deu para reduzir a altura. Está absurdamente baixo as cordas. Então, o que a gente tem aqui? Vou comentar alguma coisa. A altura do NUT já estava certa, conforme eu costumo fazer. Prender na quarta casa, medir aqui, um décimo de milímetro de altura aqui. Então, aqui estava baixinho, continua baixinho. O alívio está super baixo. Está para baixo de 0,10. Então, aqui está muito baixo também. Assim, aqui está impressionante de... Está realmente muito baixo. Bom, não adianta mostrar, às vezes não se enxergar. Não tem que acreditar em mim, certo? Está bem baixinho aqui também. E, bom, está baixinho em todo lugar, né? E aqui, como vocês conseguiram ver, na décima segunda casa está com 0,4 milímetros. Isso aqui está menos de meio milímetro. É um negócio que eu também nunca tinha visto, né? Também, assim, essa regulagem aqui, né? Com esses trastes, foi feito com fall away, o que ajuda a você abaixar a ponte um pouquinho mais. Não vou mexer mais nisso por enquanto. Vou deixar o braço descansar, porque foi mexido o tensor. Foi mexido tudo. Deixa ele aqui se acomodar. Ele vai... Provavelmente, talvez esteja se mexendo ainda. Daqui a um tempo vai parar em alguma posição. E... Se vocês vão mexer, eu volto para comentar. E aí, na sequência agora, vamos plugar, vamos microfonar e vamos ver o que sai de som para ver o que está trastejando mesmo. Com essas cordas mais baixas, né? Alguns problemas que eu tinha da instalação dos trastes dela apareceram, que eu não estava vendo, porque estava um pouquinho mais alto mesmo a corda, tá? Mas, assim, são problemas pontuais. Em um... Pegando uma notinha aqui, outra ali e tal, porque tem traste mal nivelado mesmo, né? Em um ponto ou em outro, porque foi feito isso aqui quando eu não tinha muita prática. Aí, isso não tem muita prática até hoje. Mesmo sabendo fazer, ainda fica alguns detalhes aqui para serem corrigidos. Tá bom, então... Vamos dar um tempo. Em seguida, vamos tocar. Bom, vocês vão ouvir a guitarra agora do microfone ligado na cara da caixa de som aqui. E vamos ver se está trastejando. E onde está trastejando, mais importante. Mais importante, onde está trastejando? Porque, tá, no momento, isso aqui é o instrumento mais confortável de tocar que eu já toquei na vida, assim. Porque está fantástico, assim. Está extremamente confortável, assim. As cordas são muito baixas. E vamos ver se daria para seguir assim. Estou gostando do 011, né? Pelo tempinho que eu passei aqui, tá? E vamos lá. Estou com direto, som direto no amplificador. Vamos ver as cordas soltas. Estou achando esse vizinho meio abafado. Acho que o net precisa de uma lixadinha ali. Que isso é uma coisa. Então, assim, cordas soltas, ok. Estão soando, pelo menos assim, por aqui. Não percebo nada. Aqui parece trastejar um pouco em algumas notas. Essa, por exemplo. Essa não. Essa não. Essa trasteja bem. O Fá está trastejando bem. Isso quer dizer que esse traste aqui está alto. E está alto só nesse ponto, né? Porque na segunda corda está normal. Está normal. Então, se estivesse trastejando tudo por aqui, eu saberia que é um problema de alívio. Então, estou com o alívio de 010 aqui. E aparentemente está ok. Estou com a altura do net de 010 também. Aparentemente está ok. Então, o 010 é mais ou menos uma folha sulfite, tá? Se quiser fazer em casa, não tem o calibre de folga. Então, uma folha sulfite entrando, raspando aqui embaixo da corda. Sem levantar a corda e sem dobrar demais a folha. Digamos, a folha passando, tá? Então, assim. A princípio, alívio ok. E nudge ok também. Exceto por um probleminha pontual no traste aqui. Vamos ver mais. O vindo daqui parece ok também. Depois vamos analisar o áudio e vamos ver como é que está saindo. Vamos ver para cá. Está trastejando muito aqui. E mais um problema pontual na primeira corda. Já vou falar dele. E em um lugar só. Então, não é em uma região. Então, em um lugar só. Isso indica um problema no traste e não na regulagem. Então, eu tenho o décimo segundo traste alto aqui. Para as duas primeiras cordas. Estou sentindo um pouquinho de trastejamento aqui. Aqui, para mim, está muito limpo. Esses dois aqui. Aqui está trastejando um pouquinho. Mas a nota ainda sai, né? Aqui a nota mal sai. Por que problema na primeira corda está dando, né? Porque aqui é a velha questão da instalação de traste com filete, né? Como vocês já conhecem, que é problemática aqui. Então, problemas de deformação do traste aqui. Vou fazer um vídeo sobre problemas de instalação de trastes. que acontecem aqui, que eu desvendei ele depois, tal. O problema que eu contornei nas instalações seguintes. Então, essa foi a primeira instalação de traste de inox que eu fiz. E com uma série de problemas, né? Tanto que já foi feita a retífica duas vezes aqui. Foi feita uma vez, depois eu preensei. Aí fiz de novo. E agora estamos encontrando alguns probleminhas aqui que não apareciam antes. Até porque eu abaixei as cordas um pouco mais. Fora isso... Né? Tocabilidade normal. Aqui tem mais um problema pontual, hein? Trossi bemol. Trossi bemol. E aí, né? Se vocês já estão ligados aqui no canal, já sabem o seguinte, né? Se ligar um overdrive aqui... Trastejamento disfarça bem. Essa é a nota que está trastejando. Com overdrive, parece que não trasteja nada. Vou vir depois na gravação, vou fazer talvez um julgamento melhor, né? Mas onde é que eu estou com problema? Na primeira casa. Na décima, na décima primeira. E na décima oitava aqui. Agora... Com overdrive, né? Disfarça muito, né? Vamos botar um fluxo. Então tá. Bom, é... O que a gente tira de conclusão aqui? Cara, dá pra tocar assim, né? Então eu estou com um décimo de milímetro... Um décimo de milímetro de altura aqui. Um décimo de milímetro de alívio. A ponte foi regulada pra... Na décima segunda casa, no misão, dá 0,8 milímetros. E aqui no misinho, dá 0,4. Respeitando o raio da escala, tudo. Tô com alguns probleminhas pontuais aqui, que eu preciso ver como eu vou tratar. Né? Que eu não sei. Talvez... Provavelmente lixando os trastes pontualmente nesses lugares. O que dá um baita de medo. Por quê? Lixei aqui. O que que pode acontecer? Daí começa a trastejar no próximo. Aí você lixa o próximo. Vai trastejar o próximo e o próximo assim por diante. Pois é. Prensar os trastes não dá mais. Já foram prensados, né? Não vai adiantar mais. Colar acho que também não vai adiantar. Eu já meio que colei, já mexi. Então assim... Provavelmente alguma deformação que aconteceu no traste na instalação. Agora, o que fazer aqui pra corrigir isso? Ficava a próxima. O que é interessante observar que é o seguinte, né? Que... Conforme eu imaginava, né? Que é possível abaixar as cordas mudando a... Mudando pro calibre mais grosso. Se o seu instrumento já tá regulado bonitinho, você pode abaixar ele um pouquinho mais. Mudando pra uma corda mais grossa. Se você quiser, lógico, né? Se o seu instrumento não tá regulado, ele tá bem desregulado, colocar uma corda mais grossa simplesmente, sem regular, sem fazer nenhum tipo de regulagem, vai te trazer mais desconforto e eventualmente até problemas de afinação, tá? Especialmente se aqui perto do nut, se o nut tá alto. Eu até nem coloquei a tampinha do tensor, né? Se o nut tá alto, vai ficar mais alto, mais problemas de afinação aqui que podem acontecer, tá? Então, fica aí a sugestão. Se você quiser... Abaixar mais as cordas, né? Fazendo todo o processo de regulagem, que já tá explicado aqui no canal. Bom, espero que vocês tenham curtido aqui a experiência, tá? Poxa, aqui tá... Parece meio escura, né? Na câmera, ela não é tão escura assim. Ela tem uma cor de madeira mais legal. Enfim, galera. Deixa aí no comentário o que você achou dessa saga toda, que ainda não terminou, porque agora vamos ir pro concerto dos traços, né? Isso aí. Valeu!